Em um futuro de possibilidades de alta tecnologia azedado pela decadência urbana e social, o detetive Rick DeKar procura por replicantes fugitivos e assassinos, e é atraído por uma mulher misteriosa cujos segredos podem minar sua alma. Blade Runner são os caçadores de recompensas empregados para rastrear e aposentar replicantes que violam a lei e vêm para a terra. Rick DeKar, Harrison Ford, foi um dos melhores, mas está fora do negócio. No entanto, uma vez um Blade Runner, sempre um Blade Runner, e quando seu ex-chefe, Brian, M.M. Walsh, liga, DeKar não tem escolha a não ser concordar em fazer mais um trabalho. Seu primeiro passo para rastrear os quatro assassinos replicantes é parar no local onde eles foram criados, as Indústrias Shirel. Lá DeKar encontra Rachel, Shan e Anki, um novo tipo de replicante tão quase perfeito que mesmo DeKar não tem certeza no início. Rachel se torna uma aliada inesperada na busca de DeKar para encontrar Roy, Leon, Pris e Zora, mas quando Brian descobre que ela está à solta, ele ordena que o Blade Runner a aposente também. Ao nível do solo, as ruas estão cheias de corpos e grande parte da cidade tornou-se oriental. Os neos brilhantes seduzem. O vapor sai de todos os pontos da bússola. Por baixo de tudo há uma sensação constante de claustrofobia, desesperança e terror. É um certo conforto que o teatro Million Dollar no centro da cidade pareça ainda estar exibindo filmes espanhóis em 2019. E os membros do Ari Krishna ainda estão desfilando pelas ruas em seus lençóis amarelos. Dentro dessa neblina, Harrison Ford narra um conto com todo o cansaço do mundo de um sans-pad esgotado, que dialoga com os roteiristas Hampton Fancher, que coproduziu com Brian Carey e David Peoples diretamente de clássicos do filme Noir Policial como Marder, My Sweet e The Brasher Doblon. Ford é um ex-Blade Runner, outrora um assassino pago de replicantes, o último de uma raça de humanos geneticamente modificados agora proibidos na Terra. Blade Runner é tanto uma peça de moralidade quanto uma história de ação, aventura. A questão de saber se os replicantes estão ou não vivos, ecoa temas de inúmeros romances, filmes e séries de televisão. Está no coração de I, Robô, de Saka Zimou, tanto no livro quanto no filme. É central para a premissa da atual série de TV Battlestar Galáctica, que empresta a gíria síngeob de Blade Runner para descrever androides de aparência humana. Blade Runner não inventou o problema, mas sem dúvida fez mais para popularizá-lo do que qualquer outra fonte pós-Azimou. A atuação também é de primeira linha, encabeçada por Ford, que é perfeitamente escalado como caçador desalinhado. Personagem que ele dota de personalidade e vulnerabilidades suficientes para criar toda a identificação e carinho do público necessário. Hauer novamente faz um vilão supremo, ao mesmo tempo um símbolo de perfeição física e maldade cintilante. William Sanderson também se destaca como um designer genético de rato, seu apartamento cavernoso cheio de bonecas vivas de sua criação. Young, Hannah e Cassidy seguram bem o lado feminino do processo. Blade Runner é um raro filme de ficção científica tão cheio de material, que páginas podem ser escritas sobre ele sem arranhar a superfície. Uma revisão como esta pode fornecer pouco mais do que uma visão geral. Uma exploração detalhada do filme. Seu estilo e seus mistérios requer dedicação que apenas alguém imerso na tradição de Blade Runner pode oferecer. Atualmente, o filme está disponível nos Estados Unidos apenas na versão do diretor. A Warner Brothers, no entanto, prometeu uma caixa exaustiva no próximo ano com várias versões. Será interessante ver se essas edições oferecem novos insights ou expandem a já rica tapeçaria do filme. Obrigado. 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 Obrigado.